Muita gente vê as festas de final de ano como uma possibilidade de ganhar uma renda extra. De fato, a época aquece o comércio e costuma ser excelente para quem quer iniciar ou dar um up nos negócios. São datas que elas movimentam muito o comércio, são datas que provocam um desenvolvimento de renda para os trabalhadores. E se as pessoas querem sim procurar uma maneira de melhorar suas rendas, esta é uma oportunidade. Há cinco anos, Marcela deixou o trabalho numa multinacional para investir em geladinhos gourmet e não parou mais. Seguiu com bolos, trunfas e nessa época, panetone e guirlandas comestíveis. A tradição de guirlanda no Natal surgiu com os romanos. Eles acreditavam que ramos enrolados traziam sorte. Mas de lá para cá, muita coisa aconteceu, gourmetizamos tudo, né Marcela? E agora a Marcela vai ensinar para a gente uma guirlanda, olha, toda feita com balinhas. É, mas você pode improvisar com outras balinhas, não só com essa de morango, mas também com bombons. O importante é faturar um dinheirinho agora no Natal. E a Marcela já é especialista nisso, né Marcela? Conta para a gente, é fácil fazer, a pessoa em casa vai conseguir criar aí, ainda faturar, ainda esse ano? Com certeza, Jaqueline. Fácil, fácil não é, né? Mas se a pessoa tiver um pouquinho de disposição e paciência, dá para fazer. Fica legal, dá uma renda boa, tá? E é lindo, né? Todo mundo vai amar, com certeza. Para a guirlanda, separe um aro de ferro com 90 centímetros. Lembre-se de fazer um círculo na ponta do arame. Será nele que o aro será fechado e depois usado para segurar o enfeite na parede ou porta. Alicate. Sete ou oito enfeites a sua escolha. Pode ser pinheiro, bonequinhos de feltro, laços, estrelinhas, bolinhas e dois sacos de balinha de morango. Mas você pode usar outras balinhas ou bombons. E quando você estiver fazendo a sua guirlanda, atenção para essa dica. A gente vai pegar de seis a sete balas, né? Vamos levar para a ponta. E vamos começar a fazer assim. Fazer uma florzinha. Tipo uma florzinha, exatamente. E vamos organizando para quê? Para que não fique muito espaçado, para que não sobre muito espaço. E ela fique assim, totalmente fechadinha. Fechadinha. Cerca de 20 minutos depois, nosso aro foi preenchido com as balinhas. Ah, antes de sair colando os enfeites, faça um teste. Veja onde fica melhor cada um deles. E assim que você definir, sem nenhum esforço, use cola quente para colar. Olha, e a nossa guirlanda está prontinha. Dá para colocar na porta de casa? Dá para colocar na porta de casa, na porta do apartamento, no consultório, na loja. Pode deixar uma etiquetinha assim, pega uma balinha. Pode, com certeza. Isso aí, né? Natal é isso, é harmonia, união, muito doce. Parabéns. Obrigada. Olha só, e detalhe, não é apenas a Marcela que está aproveitando essa época para ganhar um dinheirinho extra, não. Muita gente também faz, e faz uma diferença daquelas, agora no final do ano, para começar o ano no azul. Isso aí, com certeza. Tchau, tchau, tchau.